Tá ligado o que é isso aqui, velho? Drag Race. Na realidade, esse evento surgiu lá atrás. Não um evento, né? A vontade de acelerar e transformar motores para que eles desenvolvam mais. Foi no meu curso lá nos Estados Unidos. Tive aula com um cara que ele é oito vezes campeão da categoria dele lá e ele corre com esporte. Mais um, a terceira já, né, velho? Vai ser a terceira edição. Terceira edição do Drag Race, velho. Lá no Race Valley, em Tremembé, ali naquela região de Jacareí, tem uma pista que é padrão gringo, né, cara? É profissional. Ela é da Confederação Brasileira de Automobilismo, a CBA. Ela é homologada, tem todo o suporte de cronometragem, de ambulância. Tem tudo para poder fazer o melhor evento de corrida com a maior segurança possível. Vai ter moto forte rodando, vai ter moto pequena, vai ter moto estoque. Só que é o seguinte, é só Harley, né? Só Harley. Só Harley. É um evento só de Harley. Só que qualquer um pode participar. Você tem uma 883, originalzinha, tudo. Quer dar umas puxadas lá, pode, né? Pode. Fazendo a inscrição. Veja, o evento, todo mundo pode participar. Poucas pessoas irão competir de verdade, né? O investimento acaba sendo muito alto, mas você está lá, numa pista profissional, com cronometragem, tudo certinho, cara. É demais. Você pode, mesmo com a moto original, cara, é sensacional. Você veste a roupa do piloto. Fez a inscrição, a tua moto está inscrita. Você vai lá, bom, é dia 21 e 22 de abril. Aí você vai chegar lá, cara, você vai ter o momento das tomadas de tempo oficiais, mas você pode ir lá e puxar. A tua moto está inscrita, pode puxar quantas vezes quiser, né? Sim, a gente separou o evento pelas famílias, né? Então a gente tem Sportster, Dyna, Softail, Softail M8, Touring, V-Rod. Vamos ter as antigas também. Você faz a inscrição na categoria que a sua moto pertence. Vamos ver, um Sportster. Durante o período da categoria Sportster, você pode dar inúmeras puxadas. Um exemplo, o ano passado, durante os dois dias de evento, nós tivemos 1.900 puxadas. Caraca. O cara puxa, já vai cronometrando, já vai registrando o tempo, ou vai ter hora, agora é oficial ou tem hora de treino? Sim, na sexta-feira é treino livre, né? Então as pessoas podem ir treinando, 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 treinando. No sábado, é a competição mesmo. Na hora que chegar o tempo da categoria deles, eles podem fazer inúmeras puxadas e o que vai valer para a premiação é o melhor tempo dele. É o melhor tempo, não é soma de média nem nada, é o tempo. Não, ele pode fazer 40 puxadas. A melhor puxada dele é o que vai valer para a colocação. E aí no final tem premiação. E aí, cara, tem a categoria Força Livre, né? Sim. Que são as motos trabalhadoras, as motos bravas mesmo. É o que vende mais bravo por aí. E aí tem grana, velho. Os caras vão ganhar prêmio, né? Sim. Esse ano a gente conseguiu um patrocínio bacana, que virou até o desafio Repsol de Força Livre. A gente vai premiar o primeiro colocado com 10 mil reais. Cara, 10 mil. 10 pau. E Força Livre, como é que é Força Livre? Qualquer trabalho na moto já é considerado Força Livre? Não, as categorias são permitidas. Qualquer alteração de motor, nitro, turbo. O que não pode para correr na categoria, Flávio. São alterações de pneu e chassi. Por exemplo, balança alongada, pneu de arrancada mesmo. Isso na categoria não é permitido. Na Força Livre, vale tudo. Vale tudo. Vale tudo. No caso da minha, vai a minha que está estágio 2. Sim. Eu entro em qual categoria? Você entra na categoria da Touring, que é a família da sua moto. Aham. Mas não é Força Livre a minha. Se você quiser, e aí que está a grande jogada, para quem gosta de acelerar mesmo, você pode se inscrever na Força Livre. A inscrição, Flávio, vai custar para as categorias 400 reais e para o Força Livre 600. Qual que é a vantagem de se inscrever no Força Livre? Você corre duas vezes, porque você vai correr na sua categoria de Touring e vai correr na Força Livre também. Então, quer dizer, se você curte puxar, vai ser bom, né? Sim, sim. E lógico que na Força Livre a minha moto não tem nem a mínima condição de participar, de ganhar, participar sim. Mas daí na Touring eu acho que dá uma cancerinha a minha. Sim, sim. Já dá uma cancerinha. Independente se ela vai dar cancer ou não, a gente pode, durante o evento, estimular desafios pessoais. Você com alguém, você pode pegar tempos parecidos com os seus e desafiar essa pessoa, inclusive publicamente. Já chega lá e chama no alto-falante. A gente vai lá no, vai ter um locutor, né? O Geleia, a gente pode cutucar ele e falar, ó, tem um cara assim assado, chama ele aqui, tem 50 na mesa. A gente pode fazer a nossa brincadeira. Pô, tem estilo corrida de rua, né? É, alt-loss, total. Caraca, velho, vai ser legal pra caralho. Dia 21 e 22 de abril. Não sei se você já tá vendendo ingresso ainda. Ainda não. O site tá terminando de ficar pronto, tá nos últimos acertos. Eu acredito que agora, semana que vem, já esteja no ar e já estejam abertas as inscrições. Então, daí você já pode inscrever tua moto. Quem quiser comprar ingresso, já cumprir ingresso. E é o seguinte, nós vamos tá lá, cara. Nós vamos tá lá. Os loucos vão tá lá também, cara. É uma coisa muito bacana que a gente faz e é o espírito do evento. Uhum. É, nas tendas, né? Que a gente já, a gente já fechou todas, inclusive. Uhum. É, por exemplo, lá na tenda do louco, eu vou lá tomar uma cervejinha dele e comer um churrasquinho que ele vai tá fazendo lá. Vai, cara. Vai que nós vamos assar uma carninha lá, vai ter uma cervejinha lá. Vamos tá lá pra receber todo mundo que quiser trocar ideia lá com a gente. E aquele esquema ou desculmão, velho. Com a fraternização, todo mundo trocar ideia, né, Gil? Isso, é. Porque a ideia é diversão, cara. Não tá... É, tem a competição, óbvio, mas o principal é a galera se reunir e se divertir, né? O viés do evento não é ser um evento comercial, e sim um grande encontro, onde o próprio evento somos nós e a corrida. É isso, cara. Só pode puxar na pista quem fizer a inscrição da moto. Isso. Então, se você não fizer a inscrição da sua moto, você não vai poder fazer as puxadas lá. E eu acho, quer dizer, eu tenho certeza que lá na hora não vai ter como o cara inscrever a moto dele ou você vai ter... Não, as inscrições elas serão feitas apenas pelo site e lá no dia vai ter só bilheteria pra público. Só bilheteria, né? Isso. O cara que quiser inscrever a moto tem que inscrever antes já pelo site direto. Sim. Então, velho, se fosse você, já marca na agenda e já vai reservando um hotelzinho, um lugar pra ficar, porque chegar em cima da hora, cara. Se vacilar, nem ingresso você consegue, então é o melhor... É, sabe, Paulo, é um evento que tá movimentando todo o entorno lá. Então, assim, hoje já tô escutando pessoas me relatando dificuldades de achar hotel. Aí. Porque você tem Pindamonhangaba, Taubaté, Progra Tremembé, todo mundo já tá ficando com os hotéis meio cheios. E se você tá afim, velho, de acelerar, já vai preparando tua moto aí, chama os seus camaradas aí, aí vamos puxar lá na pista. De repente você inscreve três, quatro, cinco amigos teus e você não precisa tá preocupado, não é uma competição, assim, você quer competir, né? Que o Júlio acabou de falar, você quer competir só com seus brother, você vai lá e compete com seus brother mesmo. Exato, exato. Se for dentro da categoria, tá liberado. Na hora de alinhar na pista, alinha um amigo com outro e quem ganhar, ganhou. Vocês podem apostar um dinheiro, apostar uma cerveja, é bacana, cara, é um evento democrático, porque você pode sair de São Paulo, rodando com a sua moto, chegar lá, a gente vai fornecer um número grande pra ser colado na moto, pra torre de controle fazer lá no computador, tudo. Você pode correr com a sua moto, se divertir, depois voltar pra casa rodando ou pro hotel com a sua moto também, você não precisa de nenhum tipo de mudança. Viu, só uma pergunta importante, porque a gente tá falando de Harley, né? Vai ter óleo lá? É, vai ter bastante serragem no chão. Pô, Júlio, valeu aí, irmão, hein? Imagina, obrigado você, cara, pô, sensacional. Então, Júlio, tá aí, galera, valeu aí, cara, ó, esperando todo mundo lá, né? Espero, queria deixar aqui com o Fabião o meu convite a todos vocês, se você não for correr, vá prestigiar o evento, porque é um encontro muito bacana, familiar, minha família vai estar toda lá, meus filhos. Minha também. A gente tá até pensando um jeito bacana de fazer as crianças irem na garupa das motos, uma hora que estiver mais tranquilo, a gente vai se divertir. Puta, cola lá, velho. É isso aí. Falou aí, galera. Valeu, cara.